Salmo 78, parte 2 A despeito disso tudo, continuaram focando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes, puseram Deus à prova. Irritaram o santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares e dólatras. Com seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. Sabendo o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Com mãos experientes, os conduziu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto